Jazz Cat Show on the Radio. Alô, alô, querido ouvinte da rádio Jazz Cat on the Radio. Vamos entrevistar aqui pra saber como é que tá essa situação do tubarão. A gente tá aqui com o Ferdinando, que vai falar como é que foi pra você viver esse pesadelo, essa coisa horrível aí com esse animal, né, dos Sete Mares. Mas é muito sensacionalismo, né, Jéssica? Conta pra gente! É... Eu fiquei muito espantada, fiquei muito assustada, eu fiquei mais perdida do que quando eu tô em vestiário de time de futebol. Conta pra gente aqui como que você se acabou. Eu vim pro quiosque do Ferdinando tomar bons drinks. Aqui é uma maravilha, que você compra um drink e ganha outro totalmente de graça.